Música Criado em julho de 2013, o programa Mais Médicos faz parte de um amplo pacto de melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. Prevê levar médicos para regiões onde há falta desses profissionais e mais investimentos em infraestrutura e unidades de saúde. A iniciativa prevê também a expansão do número de vagas de medicina e de residência médica, além do aprimoramento da formação médica no Brasil. Com a convocação de médicos para atuar na atenção básica, o governo quer garantir mais saúde para a população que vive no interior e nas periferias das grandes cidades. Nessa reportagem, você vai ver como funciona o programa e acompanhar de perto o trabalho de uma médica no interior de Goiás, onde a atenção é o remédio para melhorar o atendimento e a saúde das pessoas. Chegou um programa que vai cuidar da atenção básica, que resolve até 90% os problemas de saúde de uma população. Então, se resolve 90%, não vai existir mais lotação nos hospitais, na atenção secundária e terciária. Então, eu acho que esse projeto tem tudo para mudar a cara do Brasil. Cuidar é mais do que prescrever remédios, é conversar. Vira ela para mim, não, para cá. Vira a cabecinha, isso. Escutar. Eu adoro as pernas que eu sinto. Não, mas eu trouxe o remédio para a senhora, viu? É dar atenção para quem queria ser ouvido há muito tempo. Ela é um amor de pessoa. Ela nunca está assim mal-humorada, sempre ela trata as pessoas com amor, com carinho. A gente vê que ela passa aquela paz, sabe? A gente sai melhor do que se tiver tomado um remédio, sabe? Eu entrei na medicina pelo fato de poder cuidar das pessoas. Eu acho que a atenção básica, ela me dá a possibilidade de cuidar da família, né? Eu vejo desde a grávida até o idoso. Fabiola trabalha no bairro Bela Vista, em Formosa, no estado de Goiás. Foi selecionada pelo programa Mais Médicos. Ela atende no posto de saúde da cidade, mas o consultório não foi suficiente para a médica de 31 anos. Já, já pode tirar o ponto, tá bom? Aí vamos tirar o ponto. Ela gosta mesmo é de andar pelas ruas, visitar as casas e conhecer a realidade dos pacientes. Isso que me encanta é o contato com o povo. Quando Fabiola foi aceita no programa, ela não passou a concorrer com os demais médicos de Formosa. Os participantes do Mais Médicos são chamados para trabalhar em localidades onde havia falta de profissionais. A seleção aceitou médicos formados no Brasil e em outros países, mas a prioridade é convocar brasileiros. O foco do programa é a atenção básica de saúde, ou seja, a resolução de casos mais simples e a prevenção de novas doenças. A doutora Fabiola foi convocada na primeira chamada do programa. Além dela, os Mais Médicos trouxeram oito profissionais vindos de Cuba, El Salvador e Argentina. Um reforço importante para uma população que estava cansada de esperar por atendimento. Quem participa do Mais Médicos recebe do governo federal uma bolsa de R$ 10 mil por mês, mais ajuda de custo. Já a alimentação e a moradia são de responsabilidade dos governos municipais. O programa tem três focos. Levar médicos para o interior e as periferias das grandes capitais, acelerar os investimentos em infraestrutura e investir na formação profissional. Na área da educação, está prevista a participação dos profissionais do Mais Médicos em cursos de pós-graduação, a criação de mais de 11 mil vagas em cursos de medicina e 12 mil de residência. Com certeza está ajudando muito a nossa evolução didática, a nossa construção como médicos. Não adianta você ter casa boa, ter carro bom, ganhar bem e não ter saúde. Sem saúde você não pode alimentar, você não pode trabalhar, você não pode nem viver, porque eu acho que a vida é a saúde. Eu acho que o melhor presente que o governo está dando para nós é essa saúde. Tendo saúde, o resto a gente conquista. É isso aí. O programa Mais Médicos busca aumentar o número desses profissionais nas regiões mais carentes do país, como a periferia das grandes cidades. É o caso aqui do bairro do Jaraguá, que fica na zona oeste da capital paulista. Durante muito tempo, os moradores enfrentaram a falta de profissionais, realidade que está ficando para trás. É neste bairro da periferia paulistana que a médica cubana trabalha. Ele é incêndio. O senhor é ele é incêndio. Lucas Fortunato de Araújo. Com a chegada de Taomara, no final de novembro, são mais de 27 anos de experiência em medicina que ajudam a melhorar o atendimento à comunidade. Dedicação que finalmente trouxe um diagnóstico para o filho de Edicéia. A batalha de Rafael contra a alteração nas taxas de colesterol começou no início do ano, mas um exame passou pela análise médica. Mãe e filho agora podem ficar mais despreocupados. O maior desafio é a diferença da língua, mas nem mesmo o idioma consegue se tornar barreira para o trabalho da profissional. Vai ficar com a gente. Sim, muito bem, pô. Espero ter mais uma consulta com você. Não, não, não. Não, não. Outros vão precisar. Quem agora também está melhor é a Maria de Lourdes e o pequeno Luca. A professora respira mais aliviada, sabendo que vai encontrar um profissional no posto de saúde. Essa iniciativa é muito importante e a médica foi muito, muito atenciosa conosco e espero que continue assim para não faltar médico para nos atender. Se todos os médicos atendessem a gente com a dedicação que ela atendeu, o carinho que ela teve com a gente, olha, estaria ótimo. Eu sinto que em minha comunidade, em minha área de abrangência, e a presença é necessária. A população precisa ter um bom atendimento. Muito obrigada por mandar médico para essa região. Esse problema que a classe médica e algumas pessoas, a população, tem contra os mais médicos é falta de conhecimento do programa. É falta de conhecer uma realidade como essa. Investimentos em infraestrutura complementam ações do programa Mais Médicos. Serão investidos cerca de 15 bilhões de reais para a reforma e construção de unidades de saúde e na compra de equipamentos para hospitais, unidades básicas de saúde e de pronto atendimento. Nesta reportagem, você vai conhecer dois exemplos. Um, em São Bernardo do Campo, São Paulo, que está ajudando a melhorar a qualidade de vida de muita gente. E outro, na cidade de Aparecida de Goiânia. Soraya, João Bosco e Vilmar são moradores de Aparecida de Goiânia, município localizado a cerca de 15 quilômetros da capital de Goiás, Goiânia, e a 230 de Brasília. Como não há ainda um hospital municipal, a população de 500 mil habitantes procura ajuda na única UPA da cidade. A unidade de pronto atendimento, construída com recursos federais, recebe de 350 a 400 pacientes por dia. Ele faz a ficha de atendimento nos nossos balcões lá. Essa ficha é encaminhada aqui para o setor de classificação de risco. Nós temos a parte de Conte Comigo que vai direcionar os consultores. Chegam aqui principalmente vítimas de acidentes, traumas e quedas, e casos de infarto, diabetes e hipertensão. São as emergências. Mas também é feito o atendimento do Saúde da Família. Na farmácia da UPA, a medicação é distribuída de graça para os pacientes. O vigilante Vilmar Lima veio buscar remédio para o filho. Além de Aparecida de Goiânia, a UPA atende também a 24 municípios da Redondeza. Sempre quando eu venho aqui no atendimento, no pediatria, é sempre muito bem atendido. Não costuma demorar muito. O atendimento primário é feito nas unidades básicas de saúde. Curativo, vacina, consultas, trabalho de prevenção de doenças e reabilitação da saúde. Cada médico faz cerca de 430 atendimentos por mês. O tratamento aqui é humanizado e personalizado. A dona de casa, Soraya Souza, por exemplo, frequenta esta unidade de saúde há dois anos. Me conhece, tu conhece meu filho, que é especial. Chego na recepção ali, as minas já chamam pelo nome. Você tem mais confiança, né? Você interage com o médico, com as atendentes, com as enfermeiras. Tudo isso facilita o dia a dia da gente que precisa de consultar. A doutora Yolanda é uma das médicas da unidade. Ela tem formação em ginecologia e obstetrícia. E mesmo aposentada, resolveu participar do programa Mais Médicos do Governo Federal. Viu a chance de expandir a experiência de 40 anos de profissão. Um modo de atender totalmente diferente do que vinha sendo praticado. E sempre evolui mais para o lado do, chegando mais perto do paciente, mais perto das famílias. A meta é também investir em infraestrutura. O governo federal pretende, até o final de 2014, destinar 15 bilhões de reais na construção e reforma de unidades de saúde e também na aquisição de equipamentos como este raio-x, que tem capacidade para fazer até 150 atendimentos por dia. A Aline tem 27 anos e acabou de se formar em medicina pela Universidade Federal de Tocantins. Com o programa Mais Médicos, quer aperfeiçoar todo o conhecimento em atenção básica que adquiriu em sala de aula e nos estágios. A atenção básica, a gente tem o acompanhamento mesmo dos pacientes. Então, além dos pacientes prioritários de grupo, eu tenho gestantes, acompanho gestantes, faço todo o pré-natal, acompanho as crianças, crescimento, desenvolvimento. Então, a gente tem o acompanhamento das famílias. Só em Aparecida de Goiânia, o governo federal está investindo mais de 23 milhões de reais. Vão ser construídas mais duas UPAs e 10 unidades básicas de saúde. Outras 14 estão aguardando licitação. Além disso, os centros de saúde do município também estão sendo reformados. A gente percebe que aumentou a satisfação da população e a gente começa agora também a monitorar indicadores de saúde para poder acompanhar o impacto de todos esses investimentos e mudanças na situação de saúde do município. Você já consulta aqui e já sai com o exame encaminhado. Risonha, Isabela e Marie é a alegria da Márcia. Mãe de primeira viagem, a diarista festou do pré-natal nesta unidade básica de saúde em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. Natural da Bahia, Márcia mora faz 18 anos no bairro Jardim Represa. E lembra bem como eram outros tempos. Só acordava de madrugada para tentar conseguir uma vaga. Nem sempre tinham profissionais disponíveis. Hoje, as vagas existem e num local novinho em folha. E aqui dentro, a comunidade pode se ver literalmente. Painéis, grandes e pequenos, com fotos de moradores do bairro, se espalham pelos corredores. Para que o usuário possa ser melhor atendido e que o trabalhador possa trabalhar num ambiente mais humanizado também, que ele se sinta mais confortável. E o posto ganhou mais um dentista, um auxiliar e um técnico. Essas melhorias na UBS Represa foram financiadas pelo governo federal. E o Programa Mais Médicos, além de aumentar o número desses profissionais nas regiões mais carentes, também tem um eixo de investimento em infraestrutura. O Ministério da Saúde destinou 15 bilhões de reais até 2014. Desse total, 7 bilhões e 400 milhões já estão contratados para a construção, reforma e ampliação de 800 hospitais, 600 unidades de pronto atendimento, 24 horas e quase 16 mil unidades básicas. A partir da reforma e ampliação das unidades, a gente conseguiu ampliar o número de equipes. Esperamos chegar com o final das reformas em 150. A gente precisa de investimento. A atenção básica é uma área que tem que ser realmente prioridade. Eu acho que o Brasil está no caminho certo de valorizar a atenção básica. A gente diminui custos, diminui internações hospitalares, diminui ocupação de leitos de UTI. Então, acho que a gente pode investir bastante nessa área, investir nos profissionais dessa área também, infraestrutura, medicamentos, porque a atenção básica é um ciclo. A gente precisa de todos os éus da corrente funcionando bem. Mais de 23 milhões de brasileiros já estão sendo atendidos pelo programa Mais Médicos. Nas periferias das cidades de médio e grande porte, nos municípios das regiões Norte e Nordeste e em distritos indígenas e populações quilombolas. A meta é chegar a abril deste ano com atendimento a mais de 45 milhões de brasileiros. O programa está sendo desenvolvido em mais de 2 mil municípios, com quase 7 mil médicos atuando. Em muitos lugares do Brasil, a comunidade esperava dias até que um profissional chegasse. Você vai ver agora o trabalho no município de Melgaço, no Pará. A cidade tem o menor índice de desenvolvimento do país e agora recebe atenção à saúde. Um lugar que impressiona pela beleza. Mas para chegar no nosso destino não é tão fácil. 16 horas de barco saindo de Belém. E mais uma hora de lancha. Chegamos em Melgaço, que fica no Marajó, estado do Pará, e é um dos 16 municípios desse arquipélago. Com uma população de quase 25 mil habitantes, a cidade tem o menor índice de desenvolvimento humano do Brasil. O indicador revela a situação de local com base em informações como expectativa de vida, escolaridade e renda das pessoas. Segundo os dados do Censo, quase metade da população com mais de 25 anos é analfabeta. Aqui no arquipélago do Marajó, no Pará, a beleza desse cenário contrasta com as dificuldades enfrentadas pelos moradores no dia a dia. Nessa comunidade ribeirinha não há tratamento de água ou esgoto. A renda da população é muito baixa e o acesso a esse ponto só é feito de barco. Há pouco tempo, chegaram na cidade as cubanas Maribel Hernández e Maribel Saborit. Elas fazem parte do programa Mais Médicos, que levou para Melgaço quatro profissionais de saúde. Antes, o local contava com apenas três médicos que se revezavam para atender a população. Eles têm o cuidado de pesar, de medir, de orientar as pessoas no sentido delas se prevenirem para não adoecer. E eu acho que isso é importante, deles também morarem no município. As pessoas se sentem mais seguras. Os profissionais trabalham na atenção básica, a medicina de família, examinando pacientes, fazendo prevenção de doenças e pré-natal, por exemplo. O trabalho de atenção básica se basa fundamentalmente na promoção e prevenção das diferentes doenças. No Centro de Saúde de Melgaço, cada médico atende cerca de 15 pacientes por dia. Como a Edilene, grávida de oito meses, que espera com ansiedade o primeiro filho. Como se sente hoje? Bem. Bem? Bem. É a primeira, né? Eu ainda desconheço muita coisa. Estou em busca de saber como é, como é que vai ser, os sintomas, o tratamento. O professor Adil Rodrigues tem 57 anos. Há alguns anos, ele começou a sentir dores. Depois de consultas com a médica Maribel, começa a se sentir melhor. Eu voltei de novo até comer as coisas que eu não comi, eu senti a vontade. Na sala ao lado, a outra Maribel atende a um caso diferente. Jonas é um dos doze filhos de dona Valdirene. Você sente alguma coisa? O que você sente? Ele tem uma desnutrição grave associada a uma verminose e vai ter que iniciar um tratamento. Além dos atendimentos no posto de saúde, as profissionais do Mais Médicos saem pela cidade de Melgaço para fazer atendimentos na casa da população. Hoje pela manhã, nós vamos visitar duas famílias que vão ser atendidas por esses profissionais. A primeira visita é na casa de dona Piedade, de 79 anos. Bom dia. Bom dia. Como vai? Ela tem doença de Parkinson e osteoporose e quase não tem se movimentado por conta de dores. Com calma, a senhora é examinada. É normal que ela fique sempre deitada, mas nós temos que sempre orientar para que ela não fique todo o tempo sentada porque depois aparecem outras complicações. E a doutora Maribel faz questão de vistoriar a casa para ver possíveis riscos. São os quartos, são as outras pessoas que moram aqui na casa. É, isso. Há 20 minutos de caminhada dali, fica essa casa onde moram sete pessoas. Entre elas, o Gabriel. Ele perdeu o movimento das pernas quando tinha apenas seis meses de vida. Hoje, aos 10 anos, vive com limitações. Eu encaminhei para que seja avaliado por pediatra e por neurologista e que possa começar o antes possível a reabilitação. No dia seguinte, as visitas começam logo cedo. Mas dessa vez, as médicas vão um pouco mais longe, até a vila ribeirinha de Paricatuba. Nessa palafita vive o seu Anaclésio, de 70 anos. Ele sofre com o diabetes, com dificuldades para se locomover. Ficou emocionado por ser atendido pela primeira vez por um médico na sua casa. Muito bom entendimento, conversa muito boa, legal. A gente cuide as pessoas dessem vontade de ajudar a gente. O próximo a ser atendido é esse senhor de 60 anos. Seu Raimundo tem tuberculose. Ele começou a tomar remédios para o problema, mas interrompeu o tratamento e os sintomas voltaram. Agora, diz que vai até o final. Eu vou ouvir o que ela me falou, né? Porque a vida da gente é uma, né? O reflexo dessa assistência básica à população já é evidente. O Hospital Municipal de Melgaço anda mais vazio. Nossos 15 leitos eram todos ocupados. Tinha dia que a gente não tinha onde colocar paciente, porque o caso de vômito, diarreia, demanda era muito grande. Hoje, melhorou bastante em relação a isso, porque a gente está trabalhando a prevenção. Importante o programa no sentido do fortalecimento da atenção básica, da orientação, da prevenção, que as pessoas vão ter menos adoecimento. E aquela questão da segurança. Ah, eu sei que ela mora no município. Eu sei que eu posso voltar na unidade, que vai estar aquele médico. Você acompanha mais informações sobre o programa no site do Ministério da Saúde e também no Portal Brasil. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.